O Rafael, ô! Entrega de sacolé! Sim, 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 sei o que tá reservado pra mim Lim, blim, 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 grife no meu camarim Sim, 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 mais um contato pra mim Lim, blim, 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 mamãe, eu tô no blim, blim Andando pelas ruas, ela sabe aonde vai dar Debaixo da sua trança tem história pra contar Fecha a rua no gueto, gueto Vai ver samba lá no gueto, gueto Joga a bola lá no gueto, gueto Ela é piá logo, gueto, gueto Dandarão Fecha a leva, asfalto e praia Nessa ladeira é porta-bandeira, mas tarde tem baile na coada Fecha a leva, sobe a fumaça Então bota na base, tem força na laje com grave batendo na caixa Sim, 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 sei o que tá reservado pra mim Lim, blim, 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 blim Grife no meu camarim Sim, 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 mais um contato pra mim Lim, blim, 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 mamãe, eu tô no blim, blim Andando pelas ruas, ela sabe aonde vai dar Debaixo da sua trança tem história pra contar Fecha a rua no gueto, gueto Vai ver samba lá no gueto, gueto Joga a bola lá no gueto, gueto Ela é piá logo Gueto, gueto Então olha pro alto onde a gente chegou Eu sou da zona norte, Rio de Janeiro Então olha pro alto onde a gente chegou E eu não vou parar Fecha a rua no gueto, gueto Vai ver samba lá no gueto, gueto Joga a bola lá no gueto, gueto Ela é piá lá do gueto, gueto Abre a porta para o gueto, gueto Plota ouro lá no gueto, gueto Ninguém cala a voz do gueto, gueto Ela é piá lá do gueto, gueto